Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente vai começar a nossa aula de hoje, claro, falando sobre, bom dia meus amores, falando sobre aquela lei de Coulomb. Então, pensando numa coisa para que vocês entendessem de fato esta lei, eu vou compartilhar com vocês uma simulação da lei de Coulomb, tá? E aí qualquer coisa vocês falam comigo, tá bom? Beleza, bom dia para todos vocês, tá bom? Certo? Vamos ao compartilhamento? Vamos lá. Aqui. Na realidade, pessoal, o que a gente vê nesta imagem aqui? Eu estou vendo, ó, aqui, ó, eu estou vendo uma carga elétrica, aqui, ó, ela possui menos 4 microcoulomb. Esta outra carga elétrica, ela possui um valor fixado 8 microcoulomb. A gente percebe por aqui o seguinte, que esta carga é negativa e esta é positiva. Então, eu tenho aí, ó, é, força que uma carga exerce na outra, tá? De atração. E o valor, sem ser em notação científica, é este, que é igual a este valor. A carga que Q1 exerce em Q2 é igual a carga que Q2 exerce em Q1, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa carga e aproximar, ó, até, ó, essa distância, tá? Vocês se recordam que, antes, esta carga aqui, ela estava, em relação a essa, a 10 centímetros. Eu aproximei desta carga, ó, aqui, ó, a atração, ó, o sentido. A atração, gerando o que, pessoal? Uma força agora muito maior, ó. Reparem que o módulo das forças, ó, o mesmo, terceira lei de Newton. Essa carga exerce nesta uma força de 77.291 newtons, tá? E esta carga exerce nesta a mesma força em módulo, mesma direção, sentidos opostos. Olha só, a interação, turma, é a distância. Por quê, pessoal? Essa interação é a distância porque não há contato. Então, a interação é a distância. Eu vou aproximar ainda mais, ó. Olha como vai aumentando, gente. Por isso que, na lei de Coulomb, a gente diz que a intensidade da força, ela é o quê? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto menor a distância, maior o valor da minha força, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar com a minha carga aqui, ó. Olha como diminuiu, tá? Agora, eu vou aumentar o valor da carga Q2, tá? Eu vou passar para 10. 10 microcoulomb. Sendo que, agora, tá? Ambas as cargas são o quê? Positivas, certo? Positivas, tá? Percebam que, nesta situação hipotética, olha só, em relação ao que eu tinha antes, tá? Se eu mantenho agora, tá? Essas cargas a uma mesma distância e vou alterando apenas o valor da carga Q1, Então, observem, a força, ó, vou diminuir, opa, diminui essa carga, ó, essa continua tendo o mesmo valor. Tô diminuindo. Conforme eu diminuo uma carga ou as duas, o que que acontece com a força? Essa, ela, o quê? Diminui, ó, eu vou diminuir mais ainda, ó, eu tenho aqui praticamente 29, vamos considerar, 29, tá? É a força, a unidade aqui, é a mesma que essa. Agora, eu vou aumentar essa carga, aqui, ó, aumentei, olha a força como aumentou. Ou, conforme eu aumento, tanto faz aumentar essa, aumentar essa, ó, certo? Eu coloquei, ó, ambas, tá? No limite máximo, 10 e 10. A força aumenta, a diminuição agora, ó. Então, por esta simulação, fica, ela é proporcional ao produto das cargas, tá? Ou seja, eu aumento uma ou o módulo das duas cargas, eu vou ter um aumento da força e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Lembrando que a força elétrica, tá? Depende também daquela constante que nós comentamos, que é a constante eletrostática. Hoje, o valor é 9 vezes 10 a nona no sistema internacional, certo? E aí, pessoal, a gente tem uma opção nessa simulação. Eu tenho 91,700 newtons. Eu tenho a opção de colocar aí potência de 10. Olha aí. Potência de 10, ó. 9,17 vezes 10, a primeira newtons, tá? Voltando, ó. Eliminando a potência. Veja também, desculpa, é 91,700. A vírgula está aqui. É 91,7, tá? É que é uma simulação de um site americano, tá? E lá, pôntula, tá bom? É um pouquinho diferente. Essa simulação pertence à Universidade do Colorado, lá nos Estados Unidos, tá? Então, aqui eu tenho 91,7. Notação científica, turma, 9,17 vezes 10, a primeira, tá bom? 9,17 vezes 10, a primeira, tá? Mais uma vez. Se eu diminuir, olha só, ó. Em potência de 10, diminuo a carga, diminuo o quê? A força. Agora eu vou diminuir a distância, ó. Olha o que acontece com a força. Ela vai o quê? Aumentando. E assim sucessivamente, tá bom? Tá? É só pra vocês terem ideia de como a força varia em relação às cargas e em relação ao produto da distância, tá bom? Vamos retornar aqui, tá? Pessoal, em seguida, tá? Eu quero que vocês levantem algumas dúvidas, porque caso não haja, eu vou começar a orientar um exercício sobre a lei de Coulomb, tá? Vamos aqui, ó. Quem tem dúvida, pode abrir o microfone e perguntar. Caso contrário, pessoal, eu já começo a resolver o exercício, tá? Do livro de vocês, da página 21. Eu vou resolver o exercício 1, tá? Vamos ver se temos alguma dúvida aqui no chat. Nenhuma dúvida, pessoal? Ninguém tá perguntando nada. Tudo bem? Então, vamos passar pra resolução. Passando pra resolução, pessoal, eu vou trabalhar com vocês com o Paint, tá? É mais tranquilo, tá? Então, eu vou compartilhar agora, novamente, a tela, tá? Desculpa, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Agora sim. Pessoal, a ideia, qual que é? A ideia é resolver o exercício, tá? Resolver o exercício 1 da página... Opa! Página o quê? 21. Então, pra isso, vamos começar aqui, ó. O enunciado. O que que diz esse enunciado? Duas partículas eletricamente carregadas com carga. Com cargas. 8 vezes 10 a menos 6. Então, vamos chamar de Q1, ó. 8 vezes 10 a menos 6, Coulomb. E vamos chamar de Q2, pessoal, ó. 4 vezes 10 a menos 6, Coulomb. A professora não tá compartilhando tela. Não? Tudo bem, a gente já resolve isso. Sem problemas. Obrigada, viu? Ó, eu me empolguei. Agora tá. Voltando, pessoal. Então, agora tá, né, Kaique? Bom. É, que mais? Paragas. E... Ele... Oi? Agora é 9 vezes 10 a nona no sistema internacional. Vamos lá. Escorrego. Aqui o... Esse aqui. Bom. Bom, pessoal. Ele pede, calcule a intensidade da força de geração. E ele deu também a distância, ó. 30. Pessoal, veja bem. Se eu estou no sistema internacional, eu tenho que transformar isso daqui em metros. Então, isso é 30 vezes 10 a menos 2 metros. Certo? Tá? Então, ó. Aqui agora, ó. Portanto, a força é igual. 9 vezes 10 a nona vezes as cargas. Gente, as cargas, elas devem estar em módulo porque não existe um sentido físico para uma força negativa. Porque ela é uma grandeza vetorial. Considerando que ambas são positivas, eu não preciso colocar o módulo, tá? Então, ó. 8 vezes 10 a menos 6, vezes 4, vezes 10 a menos 6. Tudo dividido, tá, ó. Por d ao quadrado. Então, ó. Pessoal, isso daqui, ó. Eu posso escrever 3 vezes 10, ó. Aqui não é 3 vezes 10 a primeira? Que é 30. Então, 1 com menos 2, dá menos 1, ó. Então, aqui eu coloco a distância, ó. Tudo elevado ao quadrado. Certo? Bom, muito bem. F vai ficar, ó. Já, já vocês vão entender por que que eu não vou mexer no 9. 10 elevado à nona vezes. 8 vezes 4, pessoal, 32, tá? Menos 5, menos 6, menos 6, menos 6, menos 6, menos 9. 1, 2, 3, 2, ó. 10 Menos 12 com 93 Embaixo 10 2 Aqui, pessoal, eu tenho o número 32 Vezes divisão de potência de mesma base Eu subtraio os expoentes Então, vejam bem Menos 3 com menos menos 2 Vai ficar o quê? Menos 3 mais 2 Vai ficar menos 1 Então, a resposta que eu vou colocar aqui A resposta é Força igual 32 vezes 10 A menos 1 Menos 3 mais 2 menos 1 Ou seja 3,2 newtons Esta é a resposta Pessoal Desculpem a letra Mas escrever com o mouse Requer uma certa habilidade Que a gente só vai adquirir Ao longo do tempo Porque é a lei do uso Conforme você vai usando mais esse mouse Para escrever Você vai adquirindo essa habilidade Então, eu peço desculpas pela letra Mas eu entendo que O importante é Vocês aprenderem como resolver o exercício E essa ferramenta do pente É a ferramenta que nesse momento É mais interessante Tá bom? Se alguém quiser dar um print nessa tela Pode dar sem problemas Tá? Eu aguardo Não tem problema Isso Beleza Isso Podem Beleza Esse foi o exercício 1 de 1 Vejam Tudo isso, pessoal Dados Do exercício Ó O dia a força Ok? Tá? Agora sim Vamos retornar Então, pessoal Nesse momento A aula de hoje É para mostrar para vocês Tá? Como resolver esse tipo de exercício Entretanto Tá? O exercício 1 Simples Foi feito O exercício 2 O exercício 3 É para vocês Colocar as forças Que estão agindo Então, nesse momento Eu quero ir bem devagar Tá? Para mostrar para vocês Como resolver Porém O exercício 4 Eu tenho 3 cargas Tá? No exercício 4 Como eu tenho 3 cargas Tá? Eu vou ter Por exemplo Eu tenho a carga A A carga B A carga C Já pedi para vocês Estarem na página 21 do livro Gente Eu vou ter uma força Que A exerce em B E eu vou ter outra força Que A exerce em C Assim como Eu vou ter uma força Que B exerce em C Uma força Que B exerce em A Assim como Eu vou ter uma força Que A exerce em C E que C exerce em A E que C exerce em B Então, para isso ficar claro A gente vai compartilhar Outro Paint Vamos compartilhar Outro Paint Deixa eu só Sair aqui Vamos compartilhar Outro Paint Esse a gente Não salva A gente vai Compartilhar Outro Já passou Ah, esse Não é esse Que eu queria Esse é para outra aula Tá Tudo bem Pessoal Minutinho só Bom Aqui, ó Gente Mais uma vez Desculpem a coordenação Motor agora Tudo bem Tá, ó Aqui, ó Eu vou colocar Uma carga aqui Tá, ó Vou colocar Outra carga aqui Tá E Outra carga aqui Aqui eu vou chamar Essa carga de A Igual o desenho Próximo, tá B E C Tá Muito bem Pessoal É o seguinte Essa carga Está distante Dessa 20 centímetros E essa Está distante Dessa É Não Essa está distante Dessa 2 centímetros E essa Desta 4 centímetros O que me interessa Agora É mostrar As forças Porque depois Vocês vão tentar Resolver Então vejam bem A carga A Ela é negativa Vamos colocar Menos aqui Está no Enunciado Não Ela é positiva Sorry A carga B É negativa Opa E a carga C É positiva Beleza Tá Muito bem Gente Agora Vamos estudar As forças A força Que A Exerce em C É de Repulsão Sim ou não? Repulsão Então eu vou ter O que? Aqui E a força Que A Exerce em C E que C E que C Exerce em A Ou seja Pessoal Esta força E esta Possui o mesmo Módulo Essa força Essa força É a força A Que A Exerce em C E essa força É a força Que C Exerce em A Elas possuem o mesmo Módulo A mesma direção Possuem sentidos Opostos E estão em corpos Diferentes Muito bem Vamos pra outra Aqui Porém A também Vai exercer Uma força Em B E B Vai exercer Uma força Em A Então E é uma força De atração Então Aqui Ó Ó Bom Vamos aumentar Um pouquinho Aqui Ó Não Ficou feio Deixa eu apagar Fazer direito Não gosto De fazer as coisas Mal feitas Quer dizer Né Aqui Ó Pronto Melhorou Um pouquinho Esta força Aqui Pessoal Ó Esta força É a força Que B Exerce em A E esta Daqui Ó É a força Que A Exerce em B A mesma coisa Possui módulos O que? Iguais Direção A mesma Sentidos opostos Porque é de atração Vocês estão vendo Que eu tô fazendo Toda a análise Vetorial Né? Bom Então O que que falta Agora? B e C Então Novamente Vamos fazer A análise Vetorial Aqui ó B e C Como possuem Sentidos opostos Eu vou ter Forças Atrativas Ó Aqui Atrativas Essa força É igual a essa Em módulo Então ó Vejam bem Essa força Aqui agora É a força Que C Exerce em B E essa força É a força Que B Exerce em C Pessoal Esta é a análise Vetorial Isto É a coisa Mais Assim Digamos Que talvez Vocês Tivessem Dificuldades Tá Do exercício 4 Tá Porém Agora ficou Simples Por quê? Represente As forças Que agem Em B Pessoal Forças Que agem Em B Ó lá Vou circular Ó Eu tenho Esta daqui Em laranja E esta Violeta Vocês Têm que calcular O módulo Desta Força Por que é bacana Você já Colocar as letras Porque aqui Você sabe Que você vai ter Que colocar O módulo Da carga A Vezes O módulo Da carga B E a Não é verdade E a distância É entre A e B Aqui Você já Sabe Que você Vai ter Que colocar O módulo Da carga C Vezes O módulo Da carga B E a distância Entre B E C Tá Foi só Para ajudar Vocês O item A Eu fiz E agora Ele quer O módulo Da força Elétrica Resultante Depois Que vocês Calcularem Essas duas Forças Vocês Vão Subtrair Como é Que eu sei Que tem Que subtrair Sentidos Opostos Vocês vão Pegar Menor E tirar Da maior Certo Então Agora Vamos Voltar Aqui Pessoal Voltando Com vocês Tá Gente Se eu Perguntasse A resultante Em A Vocês Iam ter Que calcular Em A Se eu Perguntasse Em C Em C Mas Eu fiz Toda A análise Vetorial Para vocês Entenderem Quantas Forças Aparecem Em cada Corpo Né Então Concluindo Vocês vão Focar Na Carga B E calcular A Força Que A Exerce Em B E a Força Que C Exerce Em B Tá E depois Calcular A resultante Tá bom Pessoal É Pessoal Vou aqui Abrir Ó É O nosso Chat Aqui ó Dúvidas Pessoal Dúvidas Alguma dúvida Podem Perguntar Tá Pode Se quiser Preferir Abrir O microfone Pode Abrir Se não Pode Falar Pelo Nosso Chat Sem Problemas Tá Essa Parte De Força Ela Vai Demandar O que Um Passo Mais Lento Porque Exige Toda Uma Análise Vetorial Que a Gente Vai Tá Fazendo Pro K Vai Ter Aquele Sim O K É O que Eu Falei Anteriormente Nove Vezes Dez A Nona No Sistema Internacional É Sempre Constante Tá Tá O Que Eu Quero De Vocês Agora Turma É O Seguinte Ó É A Gabi Tá Digando É De nada Gabi É É Que Vocês Tá Ó Tentem Resolver Esse exercício Tá Na Próxima Aula A gente Corrige Tá É Quem sabe Até lá Eu já Tenho Uma Maior Habilidade Então Então Mais Mais Uma Vez Eu Peço Desculpas Tá Mas Gente Escrever Com Mouse É Aquilo Que Eu Disse Anteriormente Né Requer Uma Habilidade Que Só Treinando Tá A gente Adquire Tá É Mas Eu Acho Que O Meu Objetivo É Vocês Entenderem Tá E Eu Acho Que Com Essa Ferramenta Que A gente Tem Disponibilizada Eu Acho Que Fica Bacana Tá Deixa eu Agora Só Parar Aqui